Não peguei nunca Não rapaz, no roubo tá um celular não, que você nem quer No roubo tá um celular Xiii Maria, com tua perreia Deus me livre, bora-se, bora Ei Rogério Oi Bora brincadeira, brincadeira Que brincadeira? Eu toco, tu dança Pode ser, bora Bora Brincadeira de criança Com pé, com pé Pra garreira e a lembrança Bom minha filha, você espera aqui Enquanto eu vou lá no multibanco tirar o bolsa-faminha Minha filha, eu vou tirar o bolsa-faminha O açúcar do Brasil Quer comer não, é? Espera aí Brincadeira de criança Comé, comé Acerte, mano, acerte O que? A criança da Juliana tá chupando o seu pé Toda que é tua mãe Eita ela, bora lá ria com ela Bora, bora Brincadeira Chora, bebê Tá dormindo O bebezinho vai chorar Tira a chupeta, mamãe Tira a chupeta Tira a chupeta O bebezinho vai chorar Eita, eita Para, para, para Eu vou lhe morder Eita, Juliana Estão usando chupeta Quem já viu que é menino novo, hein? Sim mesmo Tu pensa que fica aí Essa morder Tu fica aí esculachada Chupando chupeta É isso Deixa você que tá chupando É o Você tá passando a vergonha Eu tô chupando a vergonha Vou falar amanhã Vou falar amanhã Pra todo mundo na escola Pra você passar a maior vergonha E vou fazer uma música Sobre você, viu? E eu tô na escola Que você é pioienta Tchau Vai lá dizer Olha sua cabeça Se é de pio E a tua Cheia de micobre Cheia de caspa Cheia de micobre